A manchete é, PT pretende tomar as ruas em breve, só que há algumas incertezas aí acerca desse plano. Verdade seja dita, né? Antes de perder nas urnas, a esquerda brasileira perdeu foi nas ruas. A esquerda, com toda a sua tradição de ocupação dos espaços públicos, acabou perdendo esses espaços ou então sendo expulsa deles. Volta aí pra 2013, vai, 20 centavos, etc e tal. Aí começaram a pipocar bandeiras lá do PSOL, do PSTU e tantas outras que representam uma militância que sim, é legítima, tinha todo o direito de estar ali. Só que aí, o que começou a se ouvir? Sem partido, era só um sinal de que o Brasil estava partindo para a negação da política. Acabou que, ao rejeitar os políticos tradicionais, os partidos, nós caímos em mãos talvez piores do bolsonarismo ao MBL. Que grande novidade esse sentimento aí de antipolítica acabou trazendo pra gente. Vamos parar pra pensar? Pensa lá, o que a gente ganhou com isso, né? Uns acusados de rachadinha, outros acusados de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, imóveis comprados com dinheiro vivo, o que nunca sinaliza coisa boa, são acusações tradicionais, dignas da política tradicional. É mais do mesmo, só que talvez pior. Quem achar que sim, que é pior, vai perceber que, como disse o poeta, não há saídas, apenas ruas e avenidas. E aí tem um impasse, né? Quem ocupa a rua e quando? Porque tudo junto e no mesmo lugar, pessoas com ideias opostas, pode haver conflito. Um marco nessa disputa pelas ruas foi o 7 de setembro de 2021. Lembra direitinho? É que pra esquerda, 7 de setembro é um dia importante, é dia de marchar. Só que a direita bolsonarista tava indo às ruas pra promover uma micareta golpista, lembra? Muitas pessoas acham que a gente tá aqui pelo Bolsonaro, a gente não tá somente pelo Bolsonaro, nós estamos Bolsonaro, né? Ele representa o que o povo quer no dia de hoje, que é a luta pela nossa liberdade, é a luta pela transparência, certo? Primeiro de tudo, o voto impresso. Segundo, pela questão do impeachment dos ministros do STF. Estamos aqui hoje, então, pra dar uma força pro nosso presidente, porque ele tá lutando contra toda uma corja aí, é complicado, querendo destruir o Brasil, pra os vermelhos entrarem aqui. Os vermelhos. Aí, em contrapartida do outro lado, usa-se um outro termo aí que é gado. Pois é, talvez o mais adequado fosse touro, aquele bicho que mete os chifres em qualquer pano vermelho. Será que não é perigoso pra esquerda tá nas ruas num contexto desses? Houve aí o que dizia o Stedley do MST naquela ocasião. Não queria ceder, não. Mantivemos com naturalidade toda a programação que havia sido estabelecida para o 7 de setembro. E o mesmíssimo Stedley, naquela ocasião, naquele 7 de setembro, dizia, olha, o Bolsonaro já perdeu as ruas. É verdade que o outro lado tá usando uma retórica de medo. Mas é isso que a nossa militância tem que compreender. Que os bolsonaristas e o próprio Capetão Insano têm usado um discurso de violência, de ódio, de ameaças, justamente pra ver se nós saímos das ruas. Porque, na prática, desde aquela grande mobilização que nós fizemos dia 7 de abril e depois, todo mês, fomos repetindo, o Bolsonaro já perdeu as ruas. E, sobretudo, perdeu a hegemonia das suas ideias na sociedade. Pois muito bem, tendo explorado esse passado recente, voltemos ao presente. No texto. O lançamento da candidatura de Lula será com um evento nas ruas. É o Lauro Jardim, é o Globo. O lançamento da candidatura de Lula vai ser na rua, num evento de grandes dimensões em São Paulo, dia 9 ou 16 de abril. Esse é o rascunho do que planejam hoje a cúpula do PT pra marcar a data em que Lula assumirá oficialmente que é candidato. E, indo adiante com o texto, a gente percebe que as preocupações com a segurança continuam existindo, apesar dessa declarada intenção de voltar às ruas com tudo. Será uma espécie de senha pra uma campanha ganhar as ruas, diz um dirigente do partido. Apesar das nossas preocupações com a segurança, não faria o menor sentido o marco inicial da campanha ocorrer num recinto fechado. O PT, historicamente, é de ocupar as ruas. O local do evento ainda não está definido. Pode ser na Avenida Paulista, com o carro de som localizado em frente ao MASP. Ou no centro de São Paulo. E, seguindo adiante, a gente descobre que tem uma outra questão pra além da segurança contra uma gente que foi estimulada a se armar e, ainda, a metralhar a petralhada. A ideia é reunir os políticos mais expressivos de cada partido que apoia Lula e artistas simpatizantes do ex-presidente. Agora vem, hein? Geraldo Alckmin, claro, estará ao lado de Lula no alto do carro de som. Lula e Alckmin no mesmo carro de som, na mesma campanha e pela primeira vez. Por mais que as justificativas estratégicas pra escolha desse vice aí se acumulem, não dá pra deixar de imaginar que as lideranças partidárias envolvidas possam estar sentindo, nesse momento, talvez, quem sabe, um friozinho na barriga. É que essa, essa aí seria a primeira aparição pública conjunta dos dois, num carro de som, diante da militância. Como é que essa militância aí poderia reagir, né? Tenta lembrar do que já disseram alguns dos principais críticos dessa aliança, tipo o Rui Falcão, que já foi presidente do PT. Quando ele vai lá definir como deveria, quem deveria ser um vice pro Lula, ele, basicamente, faz uma definição, assim, de um anti-Alckmin, de um Alckmin ao contrário e com o agravante. Diz que esse vice deveria ter, assim, um histórico de convivência com os movimentos sociais, com a militância, coisa que, definitivamente, o Alckmin não tem. Então, primeiro, pode ser um homem, pode ser uma mulher. Segundo, que tenha compromissos com o programa. Terceiro, que tenha algum tipo de relação com os movimentos sociais, que tenha uma concepção não neoliberal, que não defenda privatizações, que não rejeite os conselhos, os congressos, enfim, é um perfil, na minha opinião, diferente do que é a trajetória do ex-governador Geraldo Alckmin, embora sempre se dê o crédito de que as pessoas podem mudar de opinião. Era importante que, nesse debate, quem quiser continuar debatendo essa questão, que ouvisse do ex-governador Geraldo Alckmin, caso escolhido com o vice, e quais são as suas ideias que ele pretende fazer, quais as mudanças que ele praticaria, haja vista o seu retrospecto. Mas o Temer tinha esse perfil como vice-lula? Não tinha, não é? Era uma outra conjuntura, não tinha havido golpe no país, e houve, inclusive, nos bastidores, uma tentativa, uma tentativa não realizada, uma tentativa frustrada de substituir o ex-presidente Temer por outra candidatura. Se gera insatisfação para alguma parte da militância, por que manter o Alckmin como vice? Olha, faz muito mais sentido do que muita gente imagina. Olha lá. Alckmin e Lula, especialistas, avaliam prós e contras de uma eventual aliança. É no Correio Brasiliense, tem vários cientistas políticos analisando, mas a gente vai direto para o Sérgio Praça, da Fundação Getúlio Vargas. No texto, para o Lula, seria muito bom ter um tucano histórico para sinalizar que ele não faria uma presidência radical, pois no ano que vem, Moro, Bolsonaro e Dória vão com tudo para cima de Lula, com um discurso acusador. A parceria entre PT e centro-direita democrática simboliza essa neutralidade, porque o Alckmin não está pessoalmente envolvido em esquemas de corrupção, embora o governo dele tenha tido alguns escândalos, mas nada a ponto de ser realmente prejudicial à chapa. Sacou? O Alckmin seria, sim, um seguro contra um muitíssimo suposto viés radical do PT. Além disso, o Alckmin ajudaria a lidar com esse tal discurso acusador, mencionado ali pelo cientista político. Discurso acusador que, acredite aí, vem de todo lado. Olha só. Não há como negar que durante o governo do senhor acontecia um grande esquema e para chegar nessa conclusão, acho que o eleitor basta olhar para os milhões devolvidos aos cofres públicos, segundo informações das justiças, da justiça, pessoas e empresas envolvidas devolveram aí cerca de um bilhão de reais. Mas eu não quero falar de passado, não. Quero falar de futuro, né? Como que o senhor vai governar dessa vez? Teremos mais um período de corrupção? Como é que o senhor vai mudar essa história toda para não acontecer novamente? A primeira, você já falou do passado. Você poderia começar fazendo a pergunta dizendo que a Suprema Corte anulou todos os processos contra mim. Seria mais justo da tua parte começar assim, que a Justiça Federal, através da Suprema Corte, disse que o Moro era mentiroso, disse que o Daniel era mentiroso e disse que todos os processos contra mim foram uma farsa. Isso já está dito pela Justiça, pela Suprema Corte. Você poderia ter começado fazendo essa pergunta. A segunda coisa que você poderia perguntar para mim é que é verdade que devolveram um bilhão para o Petrobras, mas é verdade que destruíram 4 milhões e 400 mil postos de trabalho. É verdade que deram um desfalque no Estado de 58 bilhões de reais que deixou de ser arrecadado pelas empresas que foram quebradas. É verdade que se deixou de arrecadar para esse país 270 bilhões de reais que deixou de ser investido. Porque a Lava Jato não teve outra tarefa senão a de prestar contas ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tentar destruir a indústria de óleo e gás nesse país, tentar fazer com a Petrobras o que eles fizeram, destruindo a Petrobras, a indústria de óleo e gás, a indústria naval e a indústria de engenharia brasileira. Então é importante que a gente coloque muito claro. Você sabe por que a gasolina está cara? Você sabe por que o óleo e o dízio está caro? Você sabe por que o gás está caro? É porque esse Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR, que foi privatizada, e agora você tem mais de 400 empresas importando gasolina dos Estados Unidos ao preço de dólar, quando nós temos autossuficiência e produzimos petróleo e reais. É isso que a Lava Jato fez no país, é isso que já está nos altos do processo, e é isso que já está na decisão da Suprema Corte. Paulo não Lava Jato. E agora vai sobrar para o entrevistador. Você sabe o que acontece de verdade? É que a imprensa pactou tanto com as mentiras do Moro, com as mentiras do Dallagnol, que a imprensa tem dificuldade de reconhecer o erro que cometeram. Eu acho que seria tão importante, tão honesto, alguém da imprensa falar olha, eu queria pedir desculpa ao presidente Lula, porque nós acreditamos em todas as mentiras que o Moro contou, em todas as mentiras que o Dallagnol cantou, e nós divulgamos e não era verdade. Então eu quero pedir desculpa. Como eu sei que isso não vai acontecer, porque desculpa é uma coisa que precisa ter muita grandeza para utilizar a palavra desculpa, é preciso ter muita grandeza, é preciso ter muito caráter para fazer a palavra desculpa. Eu vou trabalhar com isso o resto da vida, tentando explicar para a sociedade o que foi a farsa e a mentira da Lava Jato nesse país. Só por aí já dá para compreender o que virá num debate, o que virá numa sabatina, o que virá, sei lá, num meme, num horário eleitoral gratuito. Resta saber o que virá da militância, que na esquerda sempre foi muito mais questionadora que os amarelinhos, que hoje estão aí na rua. Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.